O programa Madrugada Nordestina da Rádio Educativa Gonaré FM reuniu um grupo de sanfoneiros no mirante da balaiada para fazer um convite todo especial ao som de Asa Branca de Luiz Gonzaga. Todos estão se preparando para o terceiro encontro de sanfoneiros de Caxias e região que está marcado para 11 de dezembro de 2021. A música é uma coisa que ela alegra, né? Acaba estar ali meio acanhado, triste e aí você começa a brincar ali e começa a vir alegria. Porque o Gonzaga é aquela história, ele é o símbolo da música brasileira em geral, né? Nordestina. E aí é raiz, né? Tem que saber o prazer que eu sinto de estar em Caxias. Só em estar em Caxias já chorei quando eu cheguei. Porque é 60 anos depois, cara. O encontro de sanfoneiros tem como patrono o saudoso Zé Gentil e tem por objetivo lembrar todo o legado do rei do Baião Luiz Gonzaga. Que se estivesse vivo, completaria, no dia 13 de dezembro de 2021, 109 anos. Então, esse nosso amigo Andrade fez essa revolução para nós e hoje eu estou muito satisfeito. Até porque eu sou um sanfoneiro muito conhecido na região, né? Eu toquei em várias bandas aqui da região e hoje ele botou nós num nível melhor, tá entendendo? É um resgate, né? Porque o sanfoneiro, praticamente aqui no nosso município, tá acabando, né? Incentivar para esse rapaziada mais novo se dedicar a um acordeonzinho, né? Falar de Luiz Gonzaga é muito bom falar desse. Foi uma inspiração, acho que, para todos os sanfoneiros. É sempre bom. Luiz Gonzaga deixou muita coisa boa, né? A música, a gente quer a amante da sanfona, principalmente. A organização do terceiro encontro de sanfoneiros de Caxias e região lembra que no dia 11 de dezembro vai celebrar o forró, a identidade e a cultura nordestina. Durante o evento, os participantes vão concorrer a uma sanfona. Todo mundo aí sabendo do Madrugada Nordestina da cultura de Caxias. Então, esse é o incentivo que a gente quer levar para todas as crianças daqui, para que nunca morra essa cultura aqui, que é da nossa cidade maravilhosa, a nossa princesa do sertão. Todos os sanfoneiros de Caxias e região, eu, por que não dizer, do Brasil e do mundo, a participar, ajudar a gente a homenagear o Luiz Gonzaga e manter viva essa cultura tão bonita, tão emocionante, ó, coração balanca, as pessoas não escutam forró paradinho, nem que se bata o pé, bate, viu? Mas o Madrugada Nordestina está aqui para ajudar a manter viva essa cultura e divulgar Caxias do Maranhão para o Brasil e para o mundo, como já está sendo divulgada. O Madrugada Nordestina da cultura de Caxias do Maranhão para o Brasil e para o Brasil e para o Brasil e para o Brasil.